O Salmo 111 é um hino de louvor ao envolvimento de Deus na história e na revelação. É um louvor descritivo da dignidade do Senhor. Ele possui relação direta com o Salmo 112, sendo ambos acrósticos, cada um tendo 22 linhas, que começam com as 22 letras do alfabeto hebraico. Por ser um acróstico, a estrutura deste Salmo é pautada pelo próprio alfabeto, porém, é possível identificar que ele começa com um apelo ao louvor, no versículo 1. Fornece uma causa estendida para o louvor, no versículo 2 a 9, antes de concluir com um ditado de sabedoria, versículo 10, que delineia a resposta humana à grandeza e à bondade do Senhor. O Salmo abre e fecha com um chamado para louvar a Deus. A aleluia de abertura dá o tom para todo o Salmo como um hino de louvor. O salmista convida a comunidade a participar e responder ao seu louvor público ao Senhor. Seu louvor vem do coração e encoraja o povo de Deus a se unir. Se o verso 10 for considerado, digamos, a chave temática do Salmo 111, então seu tema é que a reverência ao Senhor é a base, tanto para a adoração quanto para a sabedoria. A essência da sabedoria é responder com reverência ao Senhor quando alguém se lembra de suas grandes ações e do seu bom caráter. Bom, em termos gerais, o Salmo 111 afirma que o Senhor é grande em suas obras, afirma que Ele é bom em seu caráter. Deus, de fato, é grandioso e é bondoso. Como demonstrações especiais ou específicas desses atributos, o Salmo relembra como Ele trabalhou em nome de Israel ao longo de sua história nacional, incluindo o fornecimento de Maná, versículo 5, ordenando e lembrando a sua aliança, versículos 5 e 9, dando-lhes uma herança em Canaã e redimindo-os da escravidão no Egito, como está escrito no verso 9. Esta canção, amigos, oferece uma resposta adequada para quem é o Senhor e o que Ele fez. Mas essa condição de reverência provoca tanto sabedoria quanto adoração, pois os atos do Senhor são maravilhosos e inspiradores, gloriosos e majestosos. Todos somos libertos da escravidão do pecado e temos a chance de estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Proporcionalmente à contemplação e à celebração das bênçãos derramadas pelo Senhor, devem estar, sabe o quê? A reverência e o louvor a este Deus maravilhoso. E eu pergunto, está você disposto hoje a dar glórias ao Deus Salvador? Este é o momento de você tomar decisões. Com esse pensamento, desejo a você um lindo dia. Com as bênçãos do Pai Celestial.